GRITO MARCIAL Saudações amigos curtos do programa Grito Marcial Chegamos na última entrevista feita aqui na Hub Pra esse evento do Grito Marcial 3 Espero retornar aqui o mais breve possível Porque essa casa aqui recebeu pessoas importantíssimas pro canal Pra além da qualidade que vocês viram que o Grito Marcial obteve nessas últimas 10 entrevistas E nessa última entrevista eu tô com pessoas que realmente fazem a diferença no trabalho que faz E são pessoas importantes pro meu trabalho Porque me influenciam de um jeito ou de outro de forma positiva Ao meu lado esquerdo tem o Mestre Muralha que vocês já viram em alguns momentos no canal Eu nunca fiz entrevistas com o Mestre Muralha em live A gente sempre conversava, não era entrevista porque eu sempre falei com ele Que era uma pessoa que eu tinha que entrevistar ao vivo Tinha que ser pessoal Porque o pessoal é diferente Na frente dele tá o Mestre Muralha que eu já tive o prazer de entrevistar Lá na Barra da Tijuca Uma pessoa que realmente Ela faz parte da vida de qualquer capoeirista Que almeja que a capoeira realmente tenha um pedaço de marcialidade no braço da cultura Tá o Mestre Muralha que representa muito isso E a minha frente tá o lutador Fabiano Que eu fiz um trabalho com ele, fiz uma entrevista com ele Foi rápida Num momento da pandemia, se eu não me engano E eu não estendi muito essa entrevista Foi um bate-papo Porque eu queria também Enfim, o Fabiano era um pouquinho mais difícil de eu fazer entrevista com ele Porque tava na Ásia, né? Tava na Tailândia Agora tá... É bem complicado Tá no Emirados Árabes Mas pra sorte do canal, eles estão aqui E a primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês Acho que vamos começar a questão de hierarquia Vamos pros mais velhos Começando com o Muralha Porra, não vai ser o Hulk, né, pô? Não vai ser o Hulk, porra Porra, que isso? É que eu tô quebrado, né? É diferente Os três mestres que estão aqui O mestríssimo, o Fabiano São lutadores, né? que tem como a sua primeira pegada, a capoeira. Então, qual a ideia da capoeira dentro da luta de vocês? Como é que vocês empregam a capoeira dentro da luta? No reflexo, na própria movimentação? Como vocês usam a capoeira para dentro dos ringues? Eu como carioca da gema, como eu sempre falei, eu desde que comecei a capoeira, eu gostava sempre da capoeira como folclore, como dança, salto, aquela parte toda, eu sempre gostei também. Mas a parte que eu mais gostava era da capoeira mais luta. No Rio de Janeiro, nós tínhamos lá no século passado o senhorzinho, que trazia uma capoeira que não era nem a de bima, nem a de pastinha, que era uma capoeira vindo dele propriamente, e isso contaminou o Rio de Janeiro, baseado também, que o Rio de Janeiro, onde tinham as maltas e tal, tal. Então, jogar a capoeira no Rio de Janeiro era lutar, lutar na rua, era lutar a capoeira, a roda de rua era muito pegada. Então, eu sempre gostei desse lado da capoeira como luta. E quando me convidaram para fazer um vale-tudo, eu já me achava preparado para participar. Muito bom, Nelson, muito bom. As ordas do senhorzinho, elas tinham essa pegada de... Eu vou falar por mim mesmo. Eu, depois de adulto, eu fiquei sabendo, através do meu mestre, que os caras levavam arma escondida em mochila, porque se desse um problema, a arma estava ali. Era nessa pegada aí mesmo, mestre? Na época da nossa capoeira, a arma já não existia mais. Já não usava mais arma. Usava até no toque de... Qual era o toque que você usava na valha? Era o Santa Maria. Então, mestre, eu falo arma de deixar, tipo, revólver mesmo escondida em mochila, porque se desse um problema, os caras resolviam assim. No meu tempo, eu não tinha isso. Eu lembro que tinha muito policial na capoeira, que ainda tem uns que são bastante famosos até nos dias de hoje, mas eles podiam até levar na mochila, mas ninguém sabia e podia ser um mito, né? Uma lenda que o cara estava armado, mas lá no Rio de Janeiro nunca teve, eu não me lembro, nunca teve alguém que puxasse uma arma no decorrer de uma trocação e quisesse se prevalecer porque estava armado. Isso nunca houve lá no Rio de Janeiro, não. Coisa boa. E, Muralha, a capoeira andando dos ringues? Bom, eu acho que isso aí já foi comprovado, né? Realmente que o capoeirista serve para qualquer arte marcial. Ele pode ser bom de jiu-jitsu, ele pode ser bom no mai-tai. E eu acho que, falando do Messi Hulk, falando de mim, falando do próprio Fabiano também, que ele foi capoeirista também, isso daí é mais que comprovado, né, cara? Que realmente a capoeira, ela dá uma visibilidade totalmente diferente das outras artes marciais, né? Dá uma flexibilidade, dá um reflexo, né? Dá uma movimentação diferente, um jogo de perna que a gente não encontra nas outras lutas porque é ali, ó. É reto, né? É reto, vai pra lá, vai pra cá, mas não tem essa dinâmica que a capoeira realmente oferece, né? E a capoeira realmente, ela oferece essa dinâmica totalmente diferente. Cara, e queira ou não queira, quando eu já lutei, eu só estava, a primeira vez, eu só estava representando mesmo em 1996, um ano depois da luta do Messi Hulk. Será que você começou, foi a sua primeira luta em 96? Em 96. Cara, comecei capoeira em 96. Comecei capoeira em 97. A minha primeira luta foi em 96. Minha primeira luta foi em 96, caramba. Caraca. E então, e eu realmente, o meu carro-chefe era a capoeira, e até hoje sempre foi a capoeira. Você bota na frente mesmo no ringue, né? A capoeira sempre foi realmente o carro-chefe, né? Eu sempre vendo realmente a capoeira dessa maneira, porque a capoeira não se... Ela não me levou só para os rings, ela me levou para o mundo, né, cara? Entendeu? Se hoje eu lutei em vários países, eu lutei na Europa, eu lutei na Colômbia, eu lutei em Lima, eu lutei em vários países, foi por isso. Foi pela capoeira. A capoeira que abriu as portas. Nossa. O Fabiano, ele é um rapaz especial, né? Quem assiste as lutas dele, vê que existe uma peculiaridade, até porque ele se destaca nos vídeos, você vê os vídeos ali na Tailândia, né? Bom, ele parece que saiu de um gibi, né, de viking, com esse cabelo dele, é uma raia que você tem tatuado nas costas? Ou é só um tribal? Ah, um tribal mauri que eu fiz para fazer uma cobertura quando eu estava lá na Nova Zelândia e o cara fez um... E quem está lá fora não vai imaginar que esse menino é brasileiro, né? Que a imagem que você tem de brasileiro é mais parecida com o Messi Huck, né? E daqui a pouco, esse moleque me solta uma armada, me solta um pinhão, me solta uma meia lua. Como é que... A capoeira, como é que você coloca isso nas lutas? Cara, então, eu comecei com a capoeira também, que nem o Messi Muralha falou. Cara, é outra coisa, de coordenação e de agilidade, de alongamento, e o próprio gás, cara, tipo, mesmo quando eu estava na Tailândia treinando quatro horas por dia Muay Thai, mas, pô, para jogar capoeira, cara, só quem joga capoeira que sabe, São Bento Grande ali, armada, queixada. E o maior diferencial, não é nem só o gás, né, Messi? Na luta, você está aqui na boca de espera, como se fosse na capoeira. Quando você está na boca de espera, esperando, é fácil, pô, na capoeira. Então, na luta, a gente está sempre esperando. Então, você está controlando a respiração. Na capoeira, não, pô, você tem que estar gingando, na luta ao mesmo tempo. Você não joga uma armada para bater no cara com uma armada, mas está dando a armada queixada e está esperando o movimento de jogar o martelo. Então, cara, além do gás ser muito mais golpe, ainda o... Você conseguir controlar a respiração, né, porque você não está pensando, a emoção, porque parado, eu estou aqui, só esperando, pô, a capoeira... O Messi ainda até brincou, esses dias tinha um evento, ô, como que está a tua capoeira? Manda um vídeo. Eu falei, cara, jogar a capoeira para mim e não dá mais, não. Mesmo estando ativo como lutador, mas, cara, capoeira é outra parada. Jorge, com isso, não dá mais, não dá mais. Grito Marcial!